Bem posicionado o JP, chegou rasgando o gol do São José em cima do Corinthians, na cara do gol lá dentro! Gol! Murilo! Da laranja mecânica! Murilão 10zão, na saída do goleiro, deu um tapa, marcou o primeiro do jogo! O primeiro do clássico sai na frente o Carlos Barbosa. Murilo, número 10, bota no gol! Assina, Murilão! Assina que o gol é seu, roubada dele mesmo! E aí chamou para Tabelo Richard, o goleiro cresceu, mas ele viu o cantinho! Chapa na bola! Balança a rede! Carlos Barbosa, 1 Atlântico, 0 agora sim, assina, Murilão! Assina que o gol é seu! Acompanhando o Vander Futsal, tá ligado? Valeu, Vander! Olha a bola chegando na frente, e Mazeto lá dentro! Gol! Do galo, do galo, do galo, do galão! Do Atlântico! Mazeto, de novo o lance, o artilheiro do time, chegar ao seu nono gol na Liga Futsal! Mazeto, que limpada, cara, já pisou rolando para frente. É Futsal raiz, amigo! Olha isso, Brasil! Bate de perna à direita, teve o desvio! Empato clássico, tá tudo igual, Mazeto assina! Murilo protegeu bem, consegue o toque mais atrás para o Fernando! Lá dentro! Golaço! Gol! Da laranja mecânica! Golaço, o aço do Fernando! Forte, preciso! Bateu no cantinho do goleiro João Paulo! Vai lá, Fernandão! Manda o recado para o filhão! Acho que é Arthur, né? Ele fez o A ali, eu entendi, Arthur! Alô, Arthur! Olha o golaço do papai, meu garoto! No cantinho do goleiro! Agora o Carlos Barbosa está na frente de novo! Está vencendo o clássico! Fernando! Bota na rede e assina!